Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do programa Laço Amarelo. Estamos começando o ano e eu, Daniela Gorgel, só quero desejar a você um ano de muita segurança em todos os seus caminhos, repleto de saúde e amor. Nesse podcast gostaria de propor um acordo. Mês de férias, mês de viagens, mês de descanso. Se você for viajar, vamos combinar de trazer somente boas lembranças? Muito bem, então nas próximas edições do nosso bate-papo semanal, vou trazer aqui dicas para você lembrar dessas férias com muita alegria. Se você for viajar com crianças, animais de estimação, para longas distâncias ou mesmo as mais curtas, se você for de carro, ônibus ou moto, não perca os próximos podcasts, combinado? Aqui vamos falar dos riscos para que você se proteja de todos eles. Um beijo e até o próximo bate-papo do programa Laço Amarelo. Juntos salvamos vidas. Tchau!